Falei pra ele, eu falei, eu quero conhecer esse Deus, esse Deus que todo mundo fala e que eu conheço, mas não sinto ainda. E aí naquele momento eu comecei a chorar muito e aí a minha conversão foi ali. Então a gente pode chamar você, eu não gosto muito do termo crente, né? Mas agora você é um discípulo de Jesus, você é um cara que tem um compromisso de vida e um relacionamento pessoal com Cristo. E estou levando muito a sério, não tem como não levar a sério. O cantor Luciano Camargo, da dupla sertaneja Zezé de Camargo e Luciano, está surpreendendo a todos com sua transformação radical na igreja e testemunha emocionante. Chorei muito. Após sua conversão e batismo nas águas, o cantor vem pregando em suas redes sociais e falando sobre seu testemunho em suas entrevistas. Eu estou vivendo um momento muito feliz em minha vida. Amanhã vai ser a primeira vez que eu vou me apresentar na igreja, que hoje eu sou membro, que eu posso dizer hoje eu sou membro. Uma apresentação curta, simples, mas essa caminhada que eu estou fazendo agora é a caminhada mais importante da minha vida. É a caminhada com Cristo. Luciano Camargo não esconde seu amor pela igreja evangélica e pela música gospel, após sua genuína conversão, pelo contrário, sempre que pode, relata como foi sua conversão ao cristianismo. Apesar de algumas polêmicas em sua vida pessoal, o artista segue levando a vida tranquilamente ao lado da família, enquanto gerencia suas empresas milionárias e realiza alguns poucos shows ao lado do irmão Zezé de Camargo. É aquilo que ele colocou em mim, de melhor, que é a minha voz. Então eu estou devolvendo através de louvores. Então, hoje eu tenho esse entendimento, que é um cristão. Um homem que acorda querendo servir. É um homem que vai dormir pedindo perdão. É um homem que hoje, quando vai ler a Bíblia, cada dia se descobre mais indigno, insignificante, errante, pecador, pecador. E ao mesmo tempo ali na Bíblia eu descubro o quanto eu sou amado. É, essa é a diferença. Olha só. Recentemente, em entrevista ao pastor Arival Dias, no ArivalCast, Luciano abriu seu coração e deu um lindo testemunho de conversão. Não estou preparado ainda para falar tanto desse dia, que ainda me emociono bastante. Foi no dia 11 de junho de 2020. Ninguém saía de casa. E naquela tarde, a minha mulher saiu de casa. Ela saiu, ela e minhas filhas. Até hoje eu não tive a curiosidade de perguntar o que você foi fazer naquela tarde. E eu tinha marcado, porque uma semana, duas semanas antes, eu tinha conversado com o nosso pastor, com o pastor Ildé, que eu queria ser batizado. E que eu chamei ele e falei para ele, eu falei, eu quero ser batizado. Só que depois dessa conversa com ele, ele ainda levou, assim, mais três anos. Levaram três anos ainda para eu poder conversar com ele e, de fato, a gente fazer essa programação. E aí nós marcamos uma conversa. Eu falei, eu quero conhecer esse Deus. Esse Deus que todo mundo fala e que eu conheço, mas não sinto ainda. E aí, naquele momento, eu comecei a chorar muito. E aí, foi a minha conversão, foi ali. Depois que você sente isso, que você tem esse encontro, a tua vida passa a ser mais séria. Porque tudo através, é depois dele. Nada na minha vida mais passa... Antes de Cristo e depois de Cristo. Não tem nada na minha vida que seja antes dele, é sempre depois dele, sabe? Tudo, o amor que eu tenho pela minha mulher, hoje, passa por Jesus. Se você está gostando desse vídeo, deixe o seu like e a sua opinião aqui nos comentários. Inscreva-se no canal e ative o sininho para continuar recebendo o nosso conteúdo. Luciano também falou sobre o seu cancelamento nas redes sociais. Pois quando anunciou a sua conversão ao cristianismo, o cantor perdeu milhares de seguidores. Mas levou tudo com tranquilidade e segue sua vida como um cristão que busca a Deus. E quando eu olho para mim, aí sim, eu posso abrir os olhos e, de repente, ver o que alguém, como alguém que gosta de Zezé de Camargo e Luciano, receberam isso. Graças a Deus, eu não tive, em nenhum momento na minha vida, alguém, assim, de fãs de Zezé de Camargo e Luciano, vindo, de repente, apontando o dedo para mim. Hoje a gente vive num mundo de rede social, né? Certo. Onde tudo você coloca em rede social. Eu já tenho uma vida mais... Eu não sou tanto de me expor. Sim, sim. Mas, claro, que quando eu lancei o projeto, houve, assim... Eu só fui de saber que existia essa palavra em relação à rede social quando aconteceu isso comigo. que, em um dia, houve mais de 40 mil pessoas que deixaram de seguir a minha rede social. Mas isso também não... Foi algo, assim, que comentaram comigo. Eu não sei por quê. Não posso, também, dizer se foi por causa do projeto. Mas aconteceu isso, que foi a única coisa que, assim, que foi perceptível em relação às pessoas que trabalhavam comigo. Não comigo, né? E os fãs de Zezé de Camargo e Luciano, nos shows, tudo, não teve diferença. Na verdade, assim, não tinha pretensão de trabalho. Como não tem, até hoje, pretensão de trabalho. Eu não faço show com o meu projeto. E eu não tenho uma pretensão nenhuma de que seja um projeto pra ganhar dinheiro. Porque eu tenho o meu trabalho. Eu vejo Zezé de Camargo e Luciano como o meu trabalho. A música é tudo aquilo que Deus me deu. É um dom que Deus me deu. Não entra na minha cabeça que algo que eu cante possa prejudicar alguém. Porque eu falo do amor das pessoas. Eu não falo de promiscuidade. Enfim, eu acho que o que eu... Acho não. Tenho certeza que o que eu canto agrada demais as pessoas. E também tem convicção que não desagrada a Deus. Zezé de Camargo e Luciano é paralelo ao meu projeto cristão. Que um não esbarra no outro. Uma vez me perguntaram assim, Luciano, qual a diferença entre louvar e cantar? Falei, olha, tanto louvor quanto música secular é cantar, né? Louvar é pra Deus. E louvar eu posso louvar dentro da minha casa. Se eu tiver a oportunidade, igual esse evento que eu vou fazer em Goiânia, em Anápolis, que é sem fins lucrativos nenhum, né? E poder levar a palavra através da minha voz, ótimo. Mas eu não vivo disso. Respeito quem vive, né? Respeito e admiro quem vive disso, né? Agora, eu não vivo. Eu trabalho com meus irmãos, Zezé de Camargo e Luciano. Porque o louvar é o de dentro pra fora.